Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos e Caru, Aru, Pernambuco Ative o sininho das notificações, deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho Quero mandar um abraço para José Vicente, para Antônio e sua sogra Ana lá em Bauru, São Paulo Para o Sargento Júlio, em Sapé, na Paraíba, para a Vaqueirama do Piauí Um salve para Araguari, em Minas Gerais Para Francisca, em Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco Paulo Roberto e seu filho, Taiso Roberto, na comunidade de Surrão, em Barras, no Piauí Alexandre Cavalho e seus primos, Jair, Toninho e Alexandre Matos, em Coronel João, na Bahia Ronivon Elias, em Saboeiro, Ceará, Jacso, Pidorama, Tururipa, Alagoas E Ricardo, lá em Serrambi E vamos aqui ao preço dos animais para vocês Bom dia, Mir, como é que está meu patrão forte? Primeiro minuto Lá moda mesmo, feito calça top, firme e forte, né? Vivendo e achando bom Ô, Mir, quanto é esse cavalo? Já dá as quantas carnes ali Bom de que, Livre? Gosteiro é para pecar Gastado ou inteiro? Gastadozinho, 8 anos 8 anos? É Agora vai Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, para o menino não vai correr aqui Arrei sobrando Aí não tem uma passadinha para o cabalho, olha Ô, Mir, arrei sobrando Arrei sobrando Tem vídeo dele porra em tudo, dá para o cabalho É o ponto É o ponto de momento Arrei assim, né? Ô, Mir, arrasta o contato aí, macho velho É 9809-8557 Prefix 8-1 8-1 E um abraço aí para a turma de Ourobó Todo mundo do Ourobó E vou dar um alô O menino lá do Bonizarro que ele está trabalhando em Recife O nome dele é Lu Lu? É Lá onde? Ele está trabalhando no Recife Lá em Recife É Ele mandou dar um alô Estamos juntos misturados Bora, Lu, bora Cuida Cuida que é meio-dia Valeu, macho velho Fica com Deus Um abraço E aí, macho velho Como é que está? É o cavalo do Verdão, é? Cavalo do Palmeiras Do Palmeirense Bora, rei Vamos lá, patrão Tá bom, macho velho Vamos na luta com o esquema Iniciando juntos misturados É, desse modelo, né? Vem chegando no Palmeirense E aí, Fábio, como é que está? Está tudo bem, Luiz Vaqueiro Retopado Na moda mesmo Na moda Esse aí está todo caracterizado do Verdão, né? Verdão Sela Camisa do Vaqueiro Peitoral Arcia Tudo 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 no jeito Tudo no jeito Tudo no jeito Bom de que é esse cavalo? Passada Passada Macho picado Macho picado ou macho abatida? Castada Castada ou inteiro? Castada E a idade dele, macho velho? Valor de seis anos Seis anos E o valor dele? Dez mil Dez mil Com direito a conversa ainda É, direito a um show Bora, doido Bora, véi Dá uma voltinha com ele aí, macho velho Ó, Fábio, arrocha o contato aí, macho velho Oito e cinco Cinquenta e nove Cinco, cinco, vinte e oito É, fixo oito É Chefinha Um abraço, bom dia Bom dia Valeu, 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 valeu Na hora E aí, macho velho Como é que está? Novo? E aí, chefinha Estamos curiando a feira, né? É Valeu, bom dia aí pra vocês E aí, meu patrão forte Bom dia Vivendo e achando bom E apoio, né? Nesse modelo aí, né? É Ô, chefinha, quanto é esse cavalo? O dia é sete mil Sete mil Qual a idade dele? Oito anos Oito anos Garanhão Bom de que ele? Direita Bom de direita? Dá pra dar um jipozinho com ele? Oi Dá pra dar uma voltazinha com ele? Boa, filho Ô, deu pra tirando Certo? Chefinha Valeu Valeu, um abraço, bom dia Tem documento Tem documento na mão É Na hora Qual a linhagem dele? É Neto de Zorreiro Neto de Zorreiro Valeu, chefinha Bora, Givanildo E aí, macho velho Como é que está? Primeira E aí, chefinha Bora, macho velho Ô, Givanildo Vamos lá na tropa Bora Bora Aqui, Givanildo Ô, o senhor caro Quatro de milha, Luiz Quatro de milha De esteira e de bonte de selo E bonte de passada Pronto, pronto Pronto, pronto Pra montar e levar pra onde quiser agora Inteiro ou cachado? Cachado Qual a idade dele? Cinco anos Cinco anos E aqui? Manga larga Manga larga Macho picado ou macho batido? Macho picado Tá meio feio Hoje já estava feio Já estava pra puta Ela estava no cercado Foi Eu estava com uma puta grande A partir de outra E aqui? Aqui é a quarta milha Do ano que macho picado Essa pura Quatro anos Quatro anos Novinha e cheia Novinha e cheia Tem essa outra água aqui Mangalaga também E essa daqui é uma galaga Papel na mão, mano Hã? Papel na mão Não Tudo sem papel Tudo sem papel É Bora, Martão Bora, dois Voto ela O pressão Combinado Combinado O pressão é combinado Givanildo da rocha Contato aí 9-6-8-5-78-38 Prefix 8-1 Esse é o zap Esse é o zap Então se tiver Interesse em algum animal desse Aí depois liga E faz um videozinho Manda aí Márcio velho Fica com Deus Você também mesmo Valeu, boa feio Um abraço Valeu 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 Em dinheiro Em dinheiro principalmente, né? Tudo na vida De preferência É por dinheiro, né? Valeu Valeu Bom dia, chefia E aí, como é que tá? Primeira Na moda E aí, meu patrão Tá vendendo aqui? Tá vendendo Quanto é esse ano, Mau? Quatro Quatro conto? Quatro conto É uma égua ou um cavalo? É uma égua Uma éguazinha Qual a idade dela? Cinco anos Cinco anos Já pariu alguma vez, não? Deu uma do dia Mas tá vazia agora? Tá vazia Tá vazia Boa de que é ela? Boa de passada Boa de campo Boa de campo Boa de puxar boi Direita, esquerda Ou bater no xeira? Direita Dá um giro nela aí, macho Agora Quatro conto Mas ainda tem um chorinho aqui, né? Chorinho Arrocha o contato aí, chefia É o 9272 8528 Prefix 81 811 Procurar o amigo Rogério Isso Valeu, chefia Valeu, meu irmão Fica com Deus Um abraço Valeu, valeu Bora, macho, velho Bora Tá aí, bom E aí, meu parzão Tá aí, bom Quanto aqui? Dois e meio Boa de que é ela? Trabalho Campo Boa de campo Ô, macho, velho Tu quer deixar o contato? Só na feira mesmo Só na feira Qual a idade dela? 6 a 5 5 a 6 anos Já pariu alguma vez, não? Não, né? Tá vazia? Tá vazia ou tá preia? Tá vazia Tá vazia Valeu Bora, Ureia Tá bom, vai mais pra aí E apoio Primeira Quanto aqui, Ureia? Essa beijinha, tu me me 300 mil Boa de que ela? Ela é boa de passeio Ela anda de rua Ela anda de rua De carroça também, não? Pouquinho, vou ter uma vez Pouquinho Bom dia Um abraço, bom dia Valeu E apoio Vou trabalhar Bora Bom dia, Dedé Caba, bom forrozeiro Caba forte E aí, chefia? Novo de luxo Ô, Dedé E aqui, quanta é esse? 1.200 1.200? Já tem montada, não? Qual a idade dele? Vai descer agora também É, um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio E aqui, Dedé? 1.000? E, Dedé? 1.000, é? Tem montada também? Não Bora, macho véi E aí, tá bom, Luiz? Oi, Dedé, arrocha o contato aí, macho véi É 8.9, 9.9, 8.9, 8.1 Prefixo 8.1 É Valeu, chefia Um abraço, bom dia E aí, macho véi, como é que tá? Eu vi uma beijo do rapaz aí Firme e forte Topado, mano Aí tá certo Beijo de Piscela Piscela, massa Pra entregar um moleque menino Qual a idade dela, macho véi? Piscela é de 9 anos 9 anos, já pariu alguma vez? Já Na minha mão não Mas agora não tá aprendendo Não, tá aprendendo Dá um giro nela aí, macho véi E o preço aqui? O preço eu peço 3 mil 3 mil 3 mil Ainda a combinar? A combinar, não tem o churinho Olha os contatos aí, chefia É 819-9915-8486 Procura um amigo? Romeu Romeu E vou mandar um alô e um abraço A meu irmão Ronata Que toda semana ele assiste seu vídeo É, Ronata 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 E meu pai é aqui, Romeu E aí, chefia? Ó, patrão Cá esquerda Que essa direita tá meio parada Valeu, macho véi Valeu Fica com Deus Obrigado Valeu, valeu Valeu, meu patrão Obrigado aí, patrão Fica com Deus Vivendo e achando bom, né? Vivendo e achando bom E dando risada É isso aí Valeu, chefe Valeu Bora, Manuela Como é que tá, meu patrão Como é a história agora, Maneto Diz que vai cobrar agora É, agora eu vou cobrar Manuela tá dizendo que Manuela tá dizendo agora E aí, como é que tá? Tá bom, meu amigo Manuela, domingo, disse lá E gravata, disse Agora eu vou cobrar Do tu e do rei Quantas cria ela? Quantas cria? Duas cria Duas cria Oi? Como é? Podem aí fazer 30 dias no dia 21 30 dias Preço aqui é a combinar Só trouxe ela, não Qual é a idade daquele, pô? 13 e meio 13 e meio 13 e meio 13 e meses Manuela, rocha o contato aí, macho, velho DDD é 081, né? E o contato é 7902-7187 Qualquer coisa pode ligar Quando ele tá disponível E esse é o zap Esse é o zap Obrigado, mijão e obrigado Estão preparados Um abraço Fica com Deus Valeu, valeu, valeu E aqui o potrinho Bora, Leandro Vai, bom, macho, velho 13 meses, né? É, vira a liga É, de Manuel Bora, macho, velho Bora, macho, velho Bora, macho, velho Primeiro do Brasil, Luiz E é, pois Quanto aqui? Aí é 12 pontos Dois pontos Arinhadinho do jeito que tá Qual é a idade dele? É, já tá no Muda Feita Muda Feita Já é Cavalo Olha, de Jaci Mandou um abraço pra ti De Jaci Alã Lá de Afogada da Engazeira Afogada da Engazeira Sou fã doente teu De Jaci e Alã Lá em Afogada da Engazeira Abraça aí, rapaziada E um abraço pra turma de Afogada da Engazeira Iguaraci e região Com certeza, Luiz Valeu, macho, velho E sabe, né? Tem camisa aqui No Recife Que é irmão de Jaci Camisa rasgada É E tem marco De bezerro, né? Marco de bezerro E marco tá bom, né? É, tá bom, graças a Deus Daqui a pouco ele tá por aí Na hora, valeu, valeu Beleza Bora, dedé Bora, dedé Vem, é, bora Bora, tá É Bora, branco, meu patrão Tá bom E aí, doutor Primeiro, meu filho, graças a Deus Do jeito, né? Bilé Bom dia, Thiago, meu patrão forte Tá bom, mano Tiago, bom só o Bruno Bom não, mel, como diz, né? Só o Bruno Só o Romero E aqui, a prateleira tá cheia, né? Enchendo e derramando Tá um por cima do outro, aí Ô, Thiago, a partir de quanto tem comércio? Mil, mil e quinhentos nós já encontramos A partir de mil já tem comércio aqui Já Cadê o chefão, o marcão? E aí, Flavio? Tá dando uma volta por a feira Dando uma volta Arrocha o contato aí, macho aí De passado, de campo Contato é o 9265-6021 Prefix 81 Só ligar Procurar o mestre do marco Isso E tu tá bom, né, macho? É só ligar, rocha Bom demais Valeu, chefia Tem quantos aqui? Tu não tem nem ideia, né? Tem dezenove Dezenove É É uma tropa e tanto, né? Bora aí Isso das meninas E aí, minha joia? Se tiver outro É falso É genérico É Ou então é similar É, mas não passa no teste E tu tá bom, né, macho aí? Primeiro, graças a Deus Quanto é esse animal? Três mil Três milhões Bora Cadê o mestre Bill? Bagunçando, mano, não sei A tropa hoje é grande, né? Bora, Flaviano Baixeiro É, 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 é Começando de esteira Essa outra rodada Baixeiro e de esteira Olha aí, meu velho Parru Baixeiro Bora, macho aí Bota a porta aí Bota o meu carroço 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 Fica com Deus, bom dia Valeu Dá um alô pro pessoal do Maranhão Tá ali uns contatos Quer passar agora ou depois de um segundo coisa Tá no meu celular É bom que tu anota no papel E quinta-feira nós manda, né Pra ouvir no áudio vai complicar Que eu faço o vídeo direto Sem dar pausa Tu anota no papel e quinta-feira a gente tá Pronto, pronto, beleza E um abraço aí pra Vaquerama E toda a turma do Maranhão, né Eu esqueci o nome dos meninos lá Que a gente mandou um abraço pra eles lá Na quinta-feira Mas quinta-feira é tua nota e a gente manda Beleza? Valeu, macho aí Bora, Mi, bora, Mi Ô, Mi, que proposta é danada dessa? Vem entregar, pô, Mi Temos que entregar Eu tô todo posso passeando Eu sou aí mais perto de mim Já que é pra passar, né Vem, vai, vai Vai, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem E esteira é esse aí, ó Vai, vem, vem Rode ela aí O putatão mesmo Rode ela aí Rode ela aí Rode ela aí Um monte de esteira, é? É Castilhado ou inteiro? Castilhado Igual a idade dele, tu sabe? Sete anos Sete anos Valeu, macho velho Bora, Fábio Bora, neguinho E aí, neguinho Está bom, né? E aí, chefia Primeira, velho Valeu, um abraço Valeu, neguinho Valeu, neguinho E aí, chefia Como é que está? Primeira Beleza, meu amigo Quanto é esse animal? Esse animalzinho Eu estou manchando ele Esse animalzinho tem três anos Três anos E é cria Da minha época Aí eu estou manchando ele Está com quinze dias Quinze dias Quinze dias Ainda está meio bruto Está meio bruto Está aprendendo a andar ainda Não está Está vendendo, não? Três anos e cinco e meio E três e meio Valeu, chefia Muito obrigado Abraço, bom dia Valeu Bom dia, chefia Bom dia, meu amigo E aí, como é que está? Primeira? Tudo bom, primeira mesmo Aí está certo E aqui, quanto? Dois e meio Dois e meio Está vendendo muito passada Passada, marcha picada Ou marcha batida? Cinco anos Cinco anos, gastada? Um ano, ligado Gastada ou inteiro? Gastada Bom, bom mesmo Para vender com preço Marcha picada ou marcha batida? Marcha picada Marcha picada É Ô, chefia Quer deixar o contato? Não, só aqui na feira mesmo Só na feira É Meu batom, boninho, um abraço Fora, Aldo E aí, Luiz Está bom, macho aí? Novo, sério, meu filho E um abraço aí para a turma de Rainha Isabel, né? Para a turma de Rainha Isabel Passamos a letorinha lá no Lagoa do Sul Isso mesmo Testado é aprovado Ô, ô, Aldo Bom de quem aqui? Passada Passada Qual a idade dele? É um galinho de seis anos Seis anos? Arrocha o contato aí, macho aí Só aqui na feira, Luiz Só na feira Só na feira E o preço vai combinar também, né? O preço vai combinar Valeu, valeu Valeu, Luiz Tu viu o Marco por aí, ó? O Marco O Marco está ali embaixo Ah, onde? Para cá? Ah, está lá embaixo Quanto aqui, chefia? Mil e trezentos Mil e trezentos Onde que é ele? Passado 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 Castado ou inteiro? Castado Castado E aqui? Está para vender não Valeu, valeu Campo Salve, meu patrão forte Tudo bem, Luiz? Primeira Firme e forte, né? Vou te contar Isso com a garganta Parece que comiu um monte de aranha Deu a gota Vamos ver se a gente consegue fazer a gravação Mas essa temperatura, né? Às vezes esquenta demais Às vezes fria É verdade, Luiz Tudo está bom, né? Estamos pegados, né? Um abraço Firme e forte Senta que ele não vai ganhar Arrocha, arrocha Valeu, valeu Arrocha Oh, vou dormir Muitos caras que viram o caral andando aqui Vem o caral aí, cara Bota o detalhe Bota o cabelo Andando lá Pra tomar Na batada Valeu, macho, vem aí Veja Oi, arrocha É teu mesmo, né? É meu Tá a partir de quanto, chefe, aqui? Ih, macho, velho Direito Arrocha, Bil Primeiro, nove É o oito, nove Oito, nove Zero, oito Zero, oito Trinta e um, doze Trinta e um, doze Bil do Bigodão Bil do Bigodão Fica com Deus Um abraço Bom dia Pra você Valeu, valeu Bora Marcão Bom dia Tá bom, macho, velho Bom dia Novo de luxo Só o ouro, Luiz Cadê a tropa? A tropa eu tô mostrando essa corinha ali, rapaz Eu passei lá, mas tu não tava e foi Me disseram que tu tava aqui pra baixo Foi, tô Negociando aqui É, negociando ali com ele Então, daí a pouco tu sobe pra lá, né? Sobe, sobe, Luiz Na hora Valeu, valeu É tu aqui, é? Não Tá vendendo aqui, chefia? É o mínimo, mandei trazer Vem ali, vende sempre Ah, não sabe o preço não, né? Só na preta Na hora, valeu Manta aí, macho, velho Dois e meio Quanto é, você macho aí? Olha, pedi assim aí Ei, chefia Quanto é essa aqui? Essa aqui eu tô pedindo dois mil Dois mil Quais a idade dela? Seis anos Já pariu alguma vez, não? Não Não Dois contos, mas tem conversa ainda Vem Na hora Tu quer deixar o contato, macho, velho Valeu, valeu, valeu E aqui, chefia, como é? É pra passear Ah, só pra dar uma foto Valeu Quanto é esse? Mil setecento Mil setecento, bom de quem é ele? Bora, rodo Bora, chefia Gastado ou inteiro? Gastado Valeu, macho, velho Vai, Luiz Tá bom, macho, velho Vamos focar, nego, rei Tô com verdade Bebeira de luxo E aqui, quanto? Mil setecento Mil setecento Qual a idade? Primeira multa Primeira multa Tem montada, não? Tem montada Tem montada Tem montada, cadastra Tem baixadinho Geraldo da Rocha, contato aí, por favor Nove, seis, cinco, seis, dezesseis, dezessete Prefixo, oito, um Da hora Valeu, meu patrão Bora, pi, bora, pi Tá bom, macho, velho Vou dizê-lo agora E aqui, quanto? Dois mil Dois mil Não? Não diz não, um presente Valeu, pi Valeu, pai E aqui, macho, velho Quanto? 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 Dois mil E tu tá bom, macho, velho? Já foi Dá um girozinho É ela, né? Valeu, chefinha Qual é a idade dela? Nove mil Cinco anos Cinco anos Valeu, valeu Bora Cadê o homem? É? Olha lá, vindo lá pro caminhão Aonde? Olha lá, descendo É? Olha lá, descendo Ah, aqui Ah, tá aí, dali Bora, bora, bora Cuida, cuida, Luiz Cuida, Luiz Mil reais Bom dia Tá só uma bolão, viu? Você é malhão Você é ataca aí Você nunca mais vê ela Nem vive, nem morre Porque você ia morrer de hoje E aí, meu patrão Tá valente Tá valente Que tacar a gota Não dá isso? Eu ia dizer a verdade Esse bocado de porra E as coisas boas? Boas Graças a Deus Ainda tá pra escapar Saúde boa Saúde Tá maravilhosa Aí tá certo É Bom demais Bom, hein? Olha Já viu os troços meus? Já mostrei mais lá isso Vamos mandar um abraço aí pra turma que gosta de você Vamos mandar um abraço aí pra turma que assiste a gente Que admira a gente Tudo de bom pra ele E lembrança e um abraço pra minha filha Maísa Maísa Que tá completando oito anos Maísa completando oito anos Oito anos Parabéns, Laísa Boa Bora, macho aí São meus amores Sofia e Maísa E Maísa E manda um abraço aí pra turma de Uberlândia, Minas Gerais Um abraço pra Uberlândia e Minas Gerais Tudo de bom Que Deus pôr três Meu? Não, gente riu, eu vivo só Tá bom, meu filho? É mesmo? E aí? Tá bom, macho? O cidadão que tem aqui é Biodolfo Qual curioso tá aqui? Qual curioso? Olha isso aí Tem não Não é verdade Que mafiou Esse é da família de Trajira Tem alguma coisa? Tem um que prestar Tem um que prestar Não tem Nem um puxou a mãe dele Puxou o pai O pai não vai nada Bill, fica com Deus Um abraço E você também, Bill Valeu, macho aí Valeu, valeu Nós jogamos a roda do sangue E aqui, macho aí Quatro? Mil e quinhentos É, um pouquinho pra ajeitar ainda Tá meio bruto ainda É, tá meio bruto E tu tá bom, né, macho aí? Oi Tá bom? Tô bom, meu filho Primeira Valeu E aí, chefinha, como é que tá? Primeira Quanto aqui? Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos Bom de que ele? De carroça De carroça De carroça Valeu, valeu Abraço Bom dia, chef E aí, como é que tá? Primeira E aí, meu patrão forte Como é que tá? Primeira Ele pega lá em São Paulo Ele pega lá em conversa Mora onde? São Paulo, capital ou interior? Oi? Barulhos É do lado, né? Vem visitar a feira Prestigiar hoje Vem visitar a feira Cadê o voto da saudade? A Bill doca Bill doca Eu tava conversando com ele Aqui do lado agora Ô, Bill Bora lá, bora lá Aí, lá, ali Bora lá Vamos lá Tá bom? Tá bom Se não, aí tá bom Ô, ô Chama a Bill aí Ó, Bill De São Paulo Veio conhecer você aqui Obrigado, meu filho Chega pra cá, Marcelo E esse aqui é lá Isso das meninas Isso aqui é o velho E agora que eu tô namorando Agora que eu tô namorando Diz que tá namorando Mas quer pra errar debaixo da moita Oi Fizera Frio, Landono É matar um homem, rapaz É matar um homem, rapaz É matar um homem da fé É matar um homem, rapaz É por isso que eu disse Que eu disse, que eu tenho que construir Ele morre ainda hoje Se ele der lá pra ir num carro desse Ele nunca mais vai ver a caçaca dele no Chefinha Valeu, um abraço Fica com Deus e um abraço aí pra turma de Guarulhos Guarulhos e São Paulo Valeu, Gui Valeu, um abraço Se Deus quiser E aí meu patrão Tá bom, macho velho Quanto aqui? Dois? Dá pra dar um giro? O espaço é pouco, mas dá certo Valeu, macho velho Um abraço E aí, Marcão Vamos trabalhar, macho velho Bora lá, meu filho Bora Vamos cuidar que é meio-dia, né? Quanto é essa Essa aguinha? É a pordinha ainda, né? Quanto ela? A carro que eu troco Mas o rapaz ali Oito mil E esse cavalo é pelo não? Não, é do rapaz Qual a idade dela? Ela tem um ano e sete mil Ô, Marcão, e aqui? Ô, Marcão, e aqui? A sólida tá de primeira muda Primeira muda Primeira muda Boa de que ela? Baixa picada Baixa picada E isso é grande muda Primeira muda Primeira muda aqui, ó Vamos ver, irmão Só tá Só tá Tá pra mexer, né? É, tá pra mexer Isso é combinado Tá combinado E o Daego aqui é combinado É Divido em dez, né? Divido em dez Marcão, arrocha o contato aí, por favor 082-99-14-94-21 082-99-14-94-21 Marcão, um abraço Fica com Deus Bom retorno Valeu Bora, Romero, meu patrão Tá bom, macho aí? Primeira, né? Quanto é esse podinho? Quanto é esse podinho? Quatro e quinhentos Bonde que é ele? Bonde e cela Bonde e cela, bacheirinho É, tem muda não, viu? Gastrado ou inteiro? Inteiro ainda Inteiro ainda Puxa ele mais pra cá Não vai pra mim Vou continuar E o barril vai até Põe o seu interesse Nunca faz, nunca saiu Ô, Romero, já tem contato, não? Já tem, não Só na feira 980-0109 980-0109 Prefix 8 Procurar um amigo Danilo Danilo Valeu, macho aí Valeu Valeu, valeu Valeu Bora, rei E aí, como é que tá? Primeiro Muita chuva, né? Muita chuva Bom demais, né? Ah, não é Bora Bora, 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 bora Bio do bigodão Ah, na hora Bio do bigodão E aí, como é que tá? Primeiro, firme e forte E apoio, irmão Visitando a feira hoje, né? E apoio, vendendo esse troço aqui E aí, Bilu Tá bom? E apoio Tá pedindo quanto aí? Seis Seis Gastrado ou inteiro? Gastrado Bom de que é ele? Bom de tudo, total Dá um giro com ele aí Gira ele aí, por favor Tem conversa no preço ainda, né? Tem conversinha, né, Luiz? E recuasso que não vai, né? Um chorinho, mas é pouco, né? É, pouquinho mais vai Contato só na feira Só na feira mesmo Valeu, chefia Um abraço, fica com Deus Vai estar de seu lado Valeu, valeu Agora mexe a lote, viu? Na hora E lote, lote mesmo Bom de verdade Aí é, a tampa do camasso é esse Valeu Ô, chefia, quanto aqui? É, sete cento, irmão Sete cento Sete cento, primeiro Lotador de água, viu? Ah, besteira É pior do que eu Valeu Entendeu? Bora, Tonho Mota Como é que tá? Tem gostinho Cadê, Marcão? Marcão tá por aí Sai daqui agora Tá por aí Trouxe o cavalo hoje Não Tá só curhando Valeu, Tonho Mota Valeu, amigo Valeu Bora, macho velho Tá bom E aí, chefia? O Reinado tá ali procurando, viu? Quem? Reinado Ah, já ele tá pra cá, já Quanto aqui, chefia? Ah, pai, eu não tô vendendo, não Tá só dando uma volta Tá pra vender Ah, pois tá, beleza Por isso que eu não quero dar o que eu quero E eu tô botando Tá, tá pedindo quanto? Tá de três dias Três e meio Tá de três dias Ah, lá Agora não quero mais vender pra gente Valeu É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Cavalos de Caruaru Fiquem todos com Deus e até o próximo Tchau 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 Tchau